Fala meus amigos, tudo bem gente? Nessa aula aqui eu vou te explicar sobre a restrição do crescimento maxilar ou seja, aquele paciente que é classe 2, tem muita protrusão maxilar quais são os princípios da movimentação maxilar para tratar esses pacientes? Ou seja, o que você tem que gerar no osso do seu paciente que você precisa saber antes de tratar ele? Nós sabemos que quando você faz uma força dentária, uma força dento alveolar a depender da forma que essa força é aplicada no dente ela pode ser transmitida para o ligamento periodontal como uma força ortodôntica dento alveolar ou também ela pode ser transmitida para locais mais distantes que é o caso que a gente está falando para vocês sobre a disjunção maxilar e outras suturas que pode receber essa força que você fez no dente do paciente aí a gente entra na parte da ortodontia preventiva que está nos relatando sobre o uso de implantes intraósseos que nos possibilitam também proporcionar uma ancoragem um ponto de apoio para fazer disjunção maxilar porque eu sabendo que as maloclusões são influenciadas de forma direta pelo crescimento maxilar e mandibular do meu paciente e nós sabendo que somos profissionais aptos a alterar o direcionamento do crescimento maxilar e mandibular nós sabemos que de acordo com esse direcionamento que você conduz do seu paciente você tira ele da maloclusão então, mas para isso, para direcionar um crescimento você tem que estar ciente e por dentro de como cresce a maxila é mais um osso do crânio e tem as suas porções anteriores, superiores, inferiores, posteriores e o que separa a maxila das outras regiões são as suturas e para que seja possível alterar as maloclusões de forma que corrijamos elas antes que elas se consolidem com a maturidade do crescimento ósseo nós temos que atuar nessas suturas as suturas maxilares elas são localizadas nas regiões posteriores entre o osso zigomático e superiores na base do crânio são essas regiões, pessoal, que a maxila vai estimular crescimento então, nós temos que entender que a maxila cresce pôsteros superior, para trás e para cima ela desloca para baixo e para frente por que que eles têm esse crescimento pôsteros superior e deslocamento para baixo e para frente? porque durante o crescimento do paciente os tecidos moles, a pele, os tecidos que estão ao redor alojados em regiões maxilares eles também vão crescendo à medida que esses tecidos moles estão em crescimento eles estimulam a maxila a crescer a mesma coisa acontece para a mandíbula as tensões que são geradas pelo estímulo do tecido mole que está ao redor da mandíbula esse estímulo de crescimento de pele de tecidos subcutâneos de tecidos de pele que estão logo acima da região subcutânea esse crescimento estimula o crescimento da mandíbula para baixo e para frente só que a mandíbula é da mesma forma a mandíbula ela cresce para trás e para cima tem um crescimento condilar aqui no processo condilar a medida que o paciente vai mastigando conversando, falando, adquirindo a maturidade da articulação temporomandibular nós podemos encontrar um crescimento mandibular acontecendo então aqui a mandíbula vai ganhando crescimento em corpo pela reação epifisária no processo condilar e estimulando o crescimento com a função da ATM assim como a pele vai deslizando a mandíbula para baixo e para frente você concorda comigo que o crânio do paciente a medida que o cérebro cresce esse cérebro pressiona a base do crânio e o que que tem na base do crânio? suturas suturas que possuem cartilagens as sincondroses essas sincondroses são articulações que estão entre essas suturas a medida que o cérebro do paciente cresce quando ele é bem criancinha ele pressiona a base do crânio e vai empurrando a maxila deslizar para baixo e para frente porque o cérebro vai crescendo então toda essa mecânica de crescimento ela acontece tanto em maxila como em mandíbula então tem que entender que esse estímulo de puxar de tensão de pele né que está acontecendo é aí que você pode intervir a medida que esta mandíbula cresce se você gera uma força contrária o uso de uma mentoneira na maxila mentoneira para interrupção de crescimento mandibular não é tão aplicável clinicamente o sucesso não é muito efetivo vou te explicar isso daqui em umas duas aulas mas só para a gente teorizar sobre maxila se você quer interromper restringir o crescimento maxilar você tem que puxar a mandíbula para trás e para cima uma força contrária entendeu? pressionando o sentido reverso ao seu deslocamento de crescimento você entendeu? então a medida que você se sobrepõe delimita uma ação contrária ao sentido de crescimento você estará levando este osso maxila ou mandíbula a ter um direcionamento contrário do crescimento só que a medida que os dentes vão erupcionando o osso a tendência é acompanhar essa erupção dentária maxila e mandíbula não é muito diferente a medida que você tem um crescimento ósseo dependendo da força que se aplica nesse dente ou neste osso esse osso vai direcionar o crescimento dele de acordo com essa força que você está aplicando se você faz força no osso a força ortodôntica influencia no crescimento desse osso que não vai agir direto no dente olha aqui pra vocês e as suturas que eu estava te explicando aqui eu tenho a sutura maxilar palatina mediana tá bom? aqui eu tenho a sutura entre a maxila e o zigomático a sutura entre o osso frontal e o osso nasal tá? a gente tem suturas na maxila essas suturas meus amigos que a gente pode intervir quando eu quero influenciar o crescimento direcionado pra colocar o correto da maxila do meu paciente então além do processo alveolar tem locais de crescimento da maxila que são influenciáveis as suturas né do processo pterigóide da área fronto nasal sutura palatina mediana essas estruturas aqui são completamente distintas das regiões do ligamento periodontal por que distintas? distintas sim e mais simples as regiões do ligamento periodontal ela precisa de uma ação mais complexa de bioquímica, microbiologia pra atuar na liberação de diferenciação celular tá? a sutura palatina mediana é diferente não tem tanta modulação de diferenciação celular tem muita relação com a força que você faz e o momento da vida do paciente que você faz aquela força se eu sei que a medida que o paciente ganha idade ganha maturidade a sutura palatina mediana se torna mais sinuosa seria o que? na primeira infância a sutura palatina mediana é quase uma linha reta aqui é fácil de você separar ela pra causar o crescimento transversal maxilar aqui já tá na pré-adolescência na pré-adolescência é o comecinho da dentição mista a sutura começa a ficar mais sinuosa começa a ficar mais difícil de separar no final da adolescência tá bem sinuosa aqui você não separa com facilidade tá? então se você sabe que na infância tardia a expansão das suturas pode ser feita sem uso de muita força como por exemplo o arco lingual no início da adolescência já fica mais sinuosa essas interdigitações se tornam mais especuladas ósseas que seria o que? ela vai juntando muito tá? e é difícil você formar a microfratura porque a porção direita e esquerda do palato tá tão colada mas tão colada se você colocar um rirax não vai funcionar fácil da mesma forma só que tem várias interdigitações na maxila você entende? então você tem que entender que no final da adolescência não adianta tentar pôr rirax não adianta tentar separar essas interdigitações que o paciente já cresceu totalmente você não vai conseguir porque essas estruturas são tão sinuosas tão pequenininhas que você não consegue fazer a separação delas e aqui a gente entra no segundo tópico dessa aula que é a restrição do crescimento maxilar o paciente que tá crescendo maxila em excesso ele vai ser classe 2 então você tem que impedir o crescimento maxilar em excesso pra isso força oposta ao crescimento da maxila entendeu? você tem que fazer uma força que vai se sobrepor se sobrepujar aquela força que acontece lá nas suturas na porção da base do crânio superior da maxila porque é aqui pessoal que estimula o crescimento maxilar lá nas sincondroses que são as regiões das articulações da base do crânio que vai crescer pelo estímulo da pressão cerebral nessas sincondroses tá? que vai empurrando a maxila pra baixo e pra frente então se você age nessa região das suturas posteriores da maxila né entre o osso zigomático e o osso maxilar se você age entre o osso frontal e o osso maxilar osso frontal e nasal osso nasal e osso maxilar se sobrepõe uma pressão contrária você impede você redireciona esse crescimento do paciente então você vai evitar que essa sutura se separe demais porque ele tá crescendo muito maxila pra onde que maxila cresce? pra baixo desloca né pra baixo e pra frente se você põe uma força pra trás e pra cima você sobrepõe essa força de deslocamento do crescimento maxilar só que você tem que entender que aonde que você vai aplicar essa força nos dentes superiores posteriores não pode ser em outro porque se você faz essa força direto ali em outros dentes você pode alterar o movimento dentário assim como dependendo da força que você utiliza que eu vou te explicar também só que temos que pensar que se você altera o crescimento esquelético maxilar considera a avaliação da altura da face do seu paciente vai que ele é um braque facial já tem face curta você vai segurar um pouco a maxila vai ficar mais fácil curta ainda então tenha em mente qual o reflexo clínico do seu tratamento se o crescimento é deficiente se você precisa acrescentar maxila aí você tem que usar outro aparelho que você estimula o crescimento natural e estimula a separação das estruturas maxilares super posteriores entendeu só que hoje meus amigos não existe um aparelho que vai ter relatado pela ciência qual a força necessária que você deve aplicar para você separar as estruturas posteriores não tem isso na literatura só que a gente sabe que é sim impossível estimular uma forma que você gera esse separamento das estruturas entretanto e você pode ser que utilize uma força que não separa essa estrutura que fica de ação oposta só que você tem que entender que quanto mais a força é pesada para necessária vai ser para separar essa estrutura porque gente quando você faz uma força dentária você tem uma área de ligamento periodontal muito menor do que a área que você tem que fazer força para separar a estrutura na separação das estruturas a área que você precisa atuar é muito maior então a força tem que ser muito maior também só que você tem que pensar se você está aplicando essa força no dente você não quer mexer o dente de lugar entendeu então você tem que entender que dente muda de lugar com força a gente sabe que o dente vai mudar de lugar com força de baixa intensidade longa duração pelo estímulo da reabsorção frontal então mesmo que você usa forças moderadas com o objetivo de restringir o crescimento maxilar a tendência é que sejam forças mais pesadas as forças que restringem o movimento dentário entendeu então você quer mexer em osso não é em dente aqui é osso não é dente e para osso como a área do comprometimento é maior você vai ter uma maior chance de gerar um movimento sendo necessário o uso de maior índice de força então um exemplo se você quer fazer uma interrupção um redirecionamento do crescimento maxilar pode utilizar 500 gramas totais 250 gramas de cada lado do arco de um AEB isso é o mínimo de força é o mínimo você já está usando 250 gramas de força em cima de um dente molar entendeu então normalmente essa força ela pode ser até maior eu vou passar um protocolo para vocês logo depois que ela pode chegar até 500 gramas de cada lado tá então você vai aplicar 250 gramas em cada molar com o uso do AEB aparelho extra bucal só que se você faz uma força pesada de mil gramas uma força de um quilo geralmente se você usa uma placa sobre a oclusal dos dentes você consegue distribuir essa força pela maxila para que isso estimule o crescimento maxilar de maneira alterada com mais força que você precisa de mais força para alterar o dente 250 gramas de cada o osso 250 gramas de cada lado é o mínimo que você precisa pode ser que você use 500 de cada lado para alterar o crescimento ósseo só que tenha em mente você não está pensando em mudar dente de lugar nesse momento você está pensando em alterar discrepância maxilar você quer fazer restrição do crescimento maxilar então tenha em mente que você não quer corrigir alteração de angulação de apinhamento não aqui você está cuidando de crescimento explica isso para o pai do paciente isso é importante você estar mostrando para ele porque aqui você quer alterar é osso é diferente de alterar dente dente é outros aparelhos outras questões tem relação fortemente se você proporciona um melhor encaixe um melhor ajuste para a oclusão do paciente entrega mais espaço disponível no arco esses dentes podem até se acomodando nesse novo espaço em busca da oclusão só que aqui você está cuidando só de osso e não de dente o objetivo é corrigir discrepância maxilar só que nós sabemos o que se forças contínuas e pesadas pode danificar o periodonto e forças que são intermitentes evita a reabsorção solapante o que você tem que pensar quando faz o uso desse aparelho forças intermitentes que são as forças que é aplicada e para gera menos dano do que a força intermitente a força intermitente ela é força que não gera tanto movimento dentário então vamos lá explicar isso melhor para vocês força intermitente é a força que você faz ela e para intermitente começa e para se você faz força leve e contínua você gera a reabsorção frontal movimento ortodôntico dentário se você faz precisa de muita força força pesada para que esta força seja transferida para um local distante do dente visto que o aparelho tem conexão dentária você tem que pensar em não mudar o dente de lugar em alterar a posição do osso para isso tem que ser força pesada ao ponto de não prejudicar o dente e como que você vai fazer isso força pesada intermitente entendeu porque se você faz uma força intermitente você não movimenta dente de lugar só que tem que você tem que evitar danos aos dentes e o que que causa dano ao dente força pesada e contínua aí você vai entender que as quatro cinco últimas aulas vão se conectar nesse conhecimento para você utilizar um um aeb um bionator um rirax todos esses aparelhos você tem que entender o que é reabsorção solapante o que é reabsorção frontal eu te expliquei nas aulas anteriores tem que ver essas aulas porque você vai conseguir conectar isso tudo e conduzir essa informação aqui de maneira mais fluida se você não quer movimentar o dente do seu paciente nesse momento você quer aplicar força no esqueleto sem gerar movimento dentário então você tem que fazer o que em forças pesadas e intermitente porque quando você tirar a força você vai ter revascularização perirradicular não forma reabsorção solapante e tirar a força aí eu vou te explicar que hora que você tem que usar o aparelho AEB para gerar uma restrição do crescimento maxilar no passado os cientistas os autores ortodontistas acreditavam que para você mudar a dente de lugar tem que ser força de 12 a 16 horas ou você pode mudar a dente de lugar só com a força de 24 horas também vai ser efetivo hoje a gente sabe que isso já cai por terra né não é só algumas horas do dia que vai gerar alteração do crescimento maxilar assim como não precisa do dia todo de forma independente para crescer maxila estimular a disjunção ou até um bloqueio do crescimento redirecionado da maxila hoje nós sabemos que para que o aparelho ortodôntico preventivo seja efetivo eu não posso mover dente eu quero mover só esqueleto só região esquelética só osso e tem um limiar de ação para essa força então não preciso de pensar eu vou fazer força aqui nesse dente um tempão e vai ser efetivo não você tem que pensar que para mover dente de lugar tem que fazer força contínua leve e constante durante 6 horas ao dia se faz força dentária por menos de 6 horas não vai mexer o dente de lugar fique tranquilo você precisa de chegar nesse limite de ação da força que são 6 horas com 4 horas 2 horas entre 2 e 4 horas já começa a liberar MP cíclico como eu te expliquei nas aulas anteriores liberação de porostaglandinas recrutação de osteoclássicos por vasos sanguíneos diferenciação celular que vem à distância só depois que vai começar a mexer dente de lugar ó existe limite de movimento para sutura não tem prova clínica hoje que fala tem que ter 10 horas de força na sutura para conseguir movimentar esqueleto base esquelética só que experiências clínicas sugerem que tem limiar de sutura ou seja tem um limite que aquela sutura vai estar movimentando com a força que você está colocando se eu sei que o hormônio do crescimento nas crianças ele é liberado no início da noite em mais concentrações e eu estou trabalhando com estímulo de crescimento e eu preciso de usar o tempo aprimorado para não gerar movimento dentário você entendeu forças pesadas intermitentes que vão ser removidas não é surpresa pensar que a cartilagem epifisária lá no processo condilar a placa epifisária né as cinquondroses o crescimento aconteça no início no início da noite até o outro dia então se você vai usar um A e B no seu paciente você tem que falar para ele meu paciente pai mãe fala para o seu filho que ele vai jantar e pôr o A e B vai dormir com o A e B em boca porque é a hora que o hormônio do crescimento está sendo liberado e você precisa da força intermitente pesada para movimentar esse osso de local tá então o movimento dentário ele pode acontecer em diferentes horas do dia movimento dentário só que se você sabe que o A e B durante a noite e não durante o dia durante a noite ele é melhor usado é mais fácil do paciente usar não precisa ficar indo com ele para a escola é desconfortável tudo mais ele está dormindo não vai nem ver usar e a liberação do hormônio do crescimento começa no início da noite você vai indicar seu paciente utilizar o A e B no início da noite só que você tem que falar para ele meu filho você não vai usar no começo da noite quando você for dormir não você vai jantar e colocar ele nossa doutor mas porque no começo da noite a hora que eu tenho para jogar videogame para estudar fazer minhas coisas vou ter que pôr o aparelho sim no início da noite é quando você tem o início do crescimento da liberação do hormônio de crescimento o hormônio de crescimento no início da noite é liberado não é da metade da noite para o final não é lá pelas 10 horas da noite é no início da noite ele é liberado é a hora tem que pôr o A e B quanto de força que o dentista tem que colocar nesse A e B para corrigir problema de classe 2 entendeu 500 gramas em cada lado metade do lado até 1000 gramas totais isso você vai ter que direcionar essa força para o plano oclusal para trás e para cima porque você está indo contra o seu centro de resistência de crescimento maxilar se a força que você aplica nesse aparelho ortodôntico ela durar menos de 12 horas por dia tá durante quantos meses 12 a 18 você vai usar esse aparelho com o seu paciente aí se ele cooperar se ele usar bem vai acompanhando mês a mês 2 em 2 meses está cooperando legal de 3 em 3 meses se o seu paciente utilizar pelo menos 12 horas por dia toda noite até amanhã seguinte beleza vai ficar legal tá Diogo mas por que de noite porque você quer estimular o crescimento ósseo desse paciente no horário noturno você está fazendo uma força de tração alta a eb de tração alta tá durante 12 a 18 meses isso vai dar uma bloqueada uma segurada na maxila ela vai crescer de todo jeito só que você redireciona o plano oclusal do paciente isso melhora o encaixe oclusal dele tá olha pra você ver essa comparação cefalométrica aqui ó a maxila ela foi deslocada pra baixo e pra trás olha pra você ver que interessante o preto sempre que tem essas reações essas provas clínicas aqui de comparações cefalométricas o preto vai ser sempre a primeira foto colocou o aparelho restritor de crescimento maxilar olha aqui a maxila foi deslocada pra baixo e pra trás você entendeu se ela tinha que ser deslocada pra baixo e pra frente você colocou ali um a eb de tração alta pra segurar ela cresce de todo jeito com a eb ou sem a eb só que você redireciona o crescimento ao invés dessa maxila vir pra baixo pra frente já foi pra baixo pra trás segurou entendeu porque senão esse overjet que já tava grande ia aumentar ainda mais entendeu só que se você faz um estímulo do crescimento maxilar você entra no assunto da próxima aula tá já temos aqui uns 24 minutos de aula em média a todos vocês agradeço muito assistir até o final tá não deixa de curtir se inscrever comenta manda esse vídeo esse vídeo aí esse canal pra todo mundo que você sabe que gosta de ortodontia de odontologia e a meta é só te ajudar não é vender nada tá meus amigos muito obrigado fiquem todos com Deus tá próxima aula vai ser sobre estímulo do crescimento maxilar vou te falar da restrição do crescimento mandibular reflexo na ATM tá e a gente vai falar também sobre uso de alguns aparelhos como o Bionator o aparelho de Frankfurt o plano de Frankfurt qual a influência que tem o aparelho de Frankel aparelhos funcionais como o Herbst e a gente já vai tá terminando o capítulo 9 o capítulo 10 eu já comecei também a confecção dos slides tá bom então meus amigos muito obrigado fiquem com Deus precisando manda aquela mensagem estou aqui pra te ajudar viu valeu gente tchau tchau